No Monsenhor Engelberto, gol só no segundo tempo. Juninho Bernardes, na cavadinha, fez 1x0 palmas. Dez segundos depois, Soldado roubou a bola e rolou para Juninho fazer 2x0. O Marechal tentou com o goleiro linha. Feroz bateu, mas ela sobrou para Juninho Bernardes pegar de primeira. 3x0 palmas. E teve mais. Na falha do Marechal, Maninho fez o 4x0. E na reta final, Neto Lira descontou para o Marechal. Final palmas em sétimo na tabela 4, Marechal em penúltimo 1.